Fala galera, você está no Gameplay Rejota, quem fala com vocês é o David Jones, galera Mais um vídeo de unboxing dessa vez é disso aqui, ó Aí, eu mais estava ansioso de tudo pra pegar Lego Dimensions Sim, galera, Lego Dimensions é o jogo do Lego, vocês sabem que eu faço séries de Lego aqui há anos já Eu joguei todos os jogos de Lego que existem e eu gosto muito E o Lego Dimensions eu joguei na E3 e a ideia é muito boa, né É tipo o Lego Disney Infinity, só que de Lego, né Que você libera os personagens, bota ele no jogo e ele entra e tal Então isso aqui é a nova série do canal, tá certo? Lego Dimensions vai começar, assim que eu voltar pro Brasil eu vou começar a gravar Lego Dimensions E eu comprei todos, todos os personagens que estavam disponíveis Eu não vou abrir todos aqui, porque tem uns que nem eu sei quem são Mas os mais famosos eu vou mexer eles aqui Então, vamos lá, começar com unboxing Primeiro, esse aqui é o Starter Pack, que vem a Mega Estilo Batman e o Gandalf, tá? E o jogo, claro, vamos abrir Puxar Ó, temos uma caixa Tá cheio de Lego aqui dentro, certo? Nós temos aqui o que provavelmente é o jogo Sim, o jogo e um pôster Bom, o jogo é esse aqui Lego Dimensions, tá certo? Sério, nova no canal, hein, fique ligado que vai ter É, e isso aqui, o que que é isso? Bom, pôster neurótico com todas as aventuras Já estão disponíveis e eu comprei todas elas, hein Olha só que legal Maneiro, né? Maneiríssimo O que será que tem aqui dentro? Ah, eu acho que é a plataforma, certo? Ó, exatamente Essa aqui é a plataforma onde vão os bonecos de Lego, tá aqui Certo? Você vai montar os brinquedos de Lego aqui, eles aparecem dentro do jogo E tem que montar um negocinho aqui pra ficar bonitinho Que nem que tá na capa esse negócio aqui, ó O portal Vamos abrir então isso aqui, ó Vamos lá, vamos abrir E aqui a gente tem, galera Parece bagulho de Lego mesmo, sabe? Um monte de negocinho de Lego Né? Eita Tem que montar tudo isso Eu não vou montar agora, né, galera Porque senão fica aqui a vida inteira Ó, a plataforma do negócio lá Onde fica o portal E aqui provavelmente é o portal pra montar E eu vou montar isso aqui, né Conforme eu chego em casa E aqui são os personagens que vem Aqui tem as instruções, né Que não pode deixar de ter Porque adivinhar como é que se montam essas coisas aqui Pelo amor de Deus, né E temos aqui os personagens Né? Caraca, muito foda, hein Vai ser complexo de montar se eu não chegar em casa, hein Porque se eu não tem ideia da quantidade de boneco que eu tenho Nesse lado aqui nós temos o Batman O Batman tá aqui O Gandalf também é Magstil Eles estão os três aqui Bom, esse aqui é o pack básico Eu vou começar a abrir e mostrar pra vocês os outros Galera, olhem esse É o level pack dos Simpsons Sim, Simpsons estão no jogo Eu tenho aqui do Bart e do Homer Muito foda Vamos abrir E aqui dentro a gente pega, né As duas opções A gente tem a plataforma Esse aqui é o carro E esse aqui tem a plataforma onde tá o Homer Olha a cabeça do Homer aqui Olha que foda E o corpo dele aqui também No hotel Bart Vamos ver Galera, aqui a gente tem mais instruções E o Bart Simpson Olha cadê o Bart aqui Olha isso Que barriera Bom, galera, é o seguinte É... Como esses Legos Dimension aqui São milhões de peças Não vai dar pra montar tudo isso agora Eu vou mostrar pra vocês todos Que eu comprei Tá? E não vai dar pra montar eles aqui É só pra vocês verem Então vamos começar Galera, temos aqui o pack do Jurassic World Tá certo? Onde vem o Peter Quill aqui Que na verdade é o Owen O Soldado A Girosfera E o Velociraptor Tem dinossauros também no Legos Dimension Galera, temos o Doctor Who Viaje no Tempo Certo? Eu nunca vi Doctor Who Mas sei que é bem famoso Temos o pack do Doctor Who Que tem uma fase nova Temos aqui um muito foda Que é o do Scooby-Doo Sim, a Macra do Mistério Salsicha O Scooby E... E o lanche do Scooby Não sei bem porque tem isso aqui Baneiro Temos aqui, galera Senhor dos Anéis Sim, o Legolas E o que que é isso? Arrow Launcher Ah, o que joga o... A Flecha no Dragão Maneiro Galera, temos também mais dos Simpsons O Krusty, o Palhaço Tá certo? Você adiciona ele no jogo E um veículo esquisitão também Temos Senhor dos Anéis Sim, o Sméagol Temos aqui O Mágico de Oz Com a Bruxa E o... Como é que eu não me espero aqui? Ah, o Macaco Vador Galera, temos também o pack do De Volta pro Futuro Que é uma fase nova Também adicionada Onde temos ali O Mario McFly O DeLorean E a Hoverboard Maneiríssimo Temos também aqui Pra os personagens da DC Claro Ciborgue Tá? Não tinha fase ainda De Liga Justiça não Mas eu já peguei o Ciborgue E é uma maravilha Galera, temos também os personagens Do Lego Movie Aqui, ó A Unikitty Né? Unikitty E o carro Cucu e tal Temos ela aqui Temos o Guarda Mal também Meus personagens favoritos Guarda Mal com o carro dele Temos aqui Ninjago também Que é uma coisa da própria Lego Que eu não sei bem De onde saiu Mas tem aí Ninjago, Ninja Boladão Samurai Ciborgue aqui Maneiro Temos também um pack de level novo Do Portal 2 Sim Tem aqui, né? A Shell Que é a personagem principal O Cubo E uma Turret Mais Lego Movie Tá certo? Aqui nós temos o Como é o nome dele? O Benny, né? E a nave dele Benny the Spaceship Mais do Lego Movie O Emmett Com a sua Escavadeira Temos também aqui, ó Do Senhor dos Anéis Mais um Do Gimli Com o Axi Chariot Que é uma Bom, carro de machado e tal E nós temos pra terminar O Chima Que eu não sei bem o que quer dizer isso É um troço aí de Bom Não sei Mas tá aí Galera, esse foi o Lego Dimensions Nova série no canal Fiquem ligados Que vai ter muito vídeo De Lego Dimensions aqui Como teve Jurassic World e tal E eu vou tentar atualizar Sempre que a gente conseguir Comprar esse negócio aqui, tá? Então é isso, galera Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever São sete vídeos ou mais todo dia Clica no gostei E deixa no vídeo de favorito Se você gostou Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu Tchau 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 Tchau